Sim, já mintamos todos os nossos champions do novo jogo NFT da Ubisoft, Champions Tactics. Eu tenho uma boa coleção pra mostrar aqui pra vocês e trazer muita gameplay e nas minhas lives te mostrar ali como o jogo vai funcionar. Mas você deve estar se perguntando por que a Ubisoft não facilitou sua vida na Web3 e colocou uma conversão de WOAS pra OAS. E isso dificulta a sua vida porque aí você precisa saber como ler contrato. Mas eu vou te explicar passo a passo como você converte seu WOAS para OAS. Caso você venda um dos seus champions no marketing e vai ter muita informação nesse vídeo aqui. Salve escamadinhos, soca o dedão no like. E se você gostar do meu conteúdo se inscreve no meu canal porque o YouTube já denunciou que 60% da galera que está me assistindo não está inscrito. E bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo porque só aqui você vê tudo dos champions tactics da Ubisoft e de todas as outras blockchain gamify que tem aí. Galera, é o seguinte, a Ubisoft lançou o mint dos seus champions, a gente mintou todos os champions bonitinhos. Eles deram um airdrop de champions pra galera que não conseguiu mintar, mas tinha a whitelist e eles abriram o marketplace deles, tá? E como funciona esse marketplace? Você vai listar por OAS os seus champions aqui galera. Mas quando você vende o bendito champions, você recebe em WOAS. Ai, Cachuca, o que eu faço agora? Jovem Padawan, é o seguinte, pra você comprar você precisa de OAS, tá? E eu já ensinei vocês nesse vídeo aqui, ó. Se você escrever Champions Tactics no meu YouTube, já te ensinei a fazer o bridge de rede do token OAS na OAS Mainnet para a OAS Homeverse. Porque é dentro da Homeverse que opera o jogo do Champions Tactics da Ubisoft. A sua rede é dentro da Homeverse, tá? E se você quiser saber mais sobre a OAS, você escreve a OAS na lupinha do meu canal pra você ver todos esses vídeos, tá? Porque tem muito conteúdo importante aqui sobre a OAS pra vocês aprenderem também. Jovem Padawan, ela não facilitou a sua vida, mesmo sendo uma empresa vindo da Web 2 para a Web 3. Ela meteu uma parada que você recebe os seus tokens em WOAS. E anteriormente a ter a ferramenta SimSwap divulgada, nós tínhamos que ler o contrato do token e fazer todo um esquema. E se você quiser aprender como isso funciona aqui no Discord da OAS, o mano André Gomes aqui, ó. Ele compartilhou um passo a passo de como isso ocorre, tá? E se você quiser vir aqui fazer esse passo a passo dele em Balance Off, Witch Draw e aprender como que funciona os termos ali de utilizar o contrato e ler o contrato e escrever algo no contrato. Você pode pegar esse guia dele aqui que dá pra você fazer direitinho e transformar o seu WOAS em OAS, tá? Então, pausa agora, printa aí, salva as informações e se você quiser aprender desta forma, você pode fazer, tá? Só que eu vou te ensinar a utilizar a ferramenta SimSwap pra você fazer aí o seu bridge. Dá uma ajeitadinha aqui na câmera. Pra você aprender a fazer o seu, é, o seu swap de WOAS para OAS. Ai, Cachuca, eu não sei nem mexer numa wallet. O que que eu faço, jovem padaua? É o seguinte, aqui no meu YouTube você tem a série Jogador Web 3 Iniciante, onde eu te ensino tudo sobre a Web 3 relacionada a jogos. O que é a Web 3 ainda vale a pena? Uma super aula de wallet com 50 minutos pra você aprender tudo sobre wallet. E uma super aula aqui sobre token, digital asset, NFT e criptomoeda, tá? É importante você assistir essa série aqui até o final, eu vou adicionar mais vídeos aqui com coisas importantes pra vocês aprenderem, tá? E aí você já vai tá muito apto a fazer tudo aí dentro da Web 3 com segurança, tá? Então vamos lá. Você vendeu seus champions. Vamos mostrar a minha coleção aqui pra vocês, ó. Tô com 34 champions. Eu listei um e vendi. Listei um aqui, um sujeito e vendi. Vai, digamos que eu listei esse sujeito aqui. Vamos apertar aqui, ó, pra vocês verem como lista também. É bem simples, se vocês quiserem listar no Marketplace da Ubisoft dentro do site, tá? Aí você tem aqui a opção listar. Você vai clicar, vai colocar o valor que você quer. Lembrando que tem 9% de taxa, essa paradinha aqui, tá? Então você vai receber menos ali do que você almejou na sua venda. E aí você listou pra venda lá com o precinho. E quando você vendeu, você recebeu WOAS. O que fazer com esse WOAS pra transformar ele em OAS, tá galera? É o seguinte, aqui na SimSwap, você tem dois mecanismos interessantíssimos, tá? Se você precisar comprar o OAS, você vai vir aqui, ó. Você vai clicar em OAS, se você precisar comprar o OAS, tá? E aí você tem a opção da Mainnet Oasis ou da Homeverse, tá? A Homeverse é uma Layer 2 da Layer 1 Oasis, tá? É uma segunda camada dessa blockchain. Então você consegue comprar Oasis dentro da própria Homeverse. Se você vier aqui em Bui, calma aí, deixa eu mudar a quantidade ali, ó. Se você vier aqui em Bui, você consegue comprar de duas formas esse OAS aqui dentro, tá? Meio que ele também tem o serviço de Bridge, mas ele coloca ali como Bui, tá? Da mesma forma que eu te ensinei a fazer o Bridge no Champions Tactics usando até o Swap, aqui você pode fazer o Bridge de rede utilizando a SimSwap, tá? E aí como funciona? Você pode tirar esse Oasis da sua conta Oasis Mainnet e comprar dentro da Homeverse, tá? Olha só que interessante. Você consegue comprar esse Oasis da Homeverse tanto utilizando o seu OAS da Oasis Mainnet, a Layer 1. E aqui você está tirando da Layer 1 para Layer 2 Homeverse. Ou você consegue pegar esse seu OAS, que é o dinheiro que você vendeu o seu Champion, e comprar Oasis dentro da Homeverse, tá? Mas note aqui, você não pode enviar o seu Oasis da Homeverse, você não pode enviar o seu Oasis da Homeverse para a corretora. Você não pode, galera. Porque você só pode enviar o seu Oasis da Layer 1. Você precisa ter Oasis na Mainnet Oasis, tá bom? Então vamos lá, como funciona aqui? Eu vou te dar o caminho mais fácil para você levar isso direto para Layer 1, tá bom? Aqui na Homeverse você vai ter o seu OAS. O seu OASzinho lá, ó, que você comprou, tá? Vou mostrar aqui meu balanço, ó, que você ganhou vendendo seus Champions. Eu tenho dois OAS aqui. Eu tenho que levar, para eu poder sacar para alguma corretora, eu tenho que levar até a Oasis Layer 1, tá bom? Em OAS, tá? As corretoras recebem em OAS, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, colocar a quantidade que eu quero. Neste caso, eu só tenho dois OAS para fazer esse exemplo para vocês. Mas aqui você vai colocar a quantidade que você tem de OAS. Vai clicar em Bui e aqui ele vai te dar a opção de pagar com o OAS. Tá vendo? Tá até apagado aqui para mim. Eu acho que é porque é a quantidade, tá? É porque aqui ele tá fazendo um bridge de rede. Então, eu vou diminuir a quantidade aqui. Ó, vou diminuir para 1.98, que aí dá certo. Porque o bridge de rede na Oasis é baratinho, tá? Pronto, já ficou habilitado o botão para mim. Estou tirando o W-O-A-S da Homeverse diretamente para Mainnet Oasis em OAS. Eu estou fazendo uma ponte aqui, um bridge de rede. Tirando de W-O-A-S da Homeverse e levando para OAS na Mainnet Layer 1. E aí você pode enviar para qualquer corretora, tá? Eu também tenho a opção de pagar com o Oasis que eu tenho dentro da Homeverse, tá? Se você notar aqui na minha MetaMask, eu tenho os dois tokens, o OAS e o W-O-A-S na Homeverse, ó. Na Homeverse aqui, Homeverse. Na minha Oasis, ó, vou mostrar para vocês. Na minha Oasis eu tenho 80.56 dentro da Oasis. Então, ao eu tirar esses dois tokens aqui, utilizando o meu W-O-A-S, eu levo diretamente... Opa, eu tenho que mudar aqui a rede para a Homeverse, né? Para eu poder pagar a taxa. Aí. Então, eu estou tirando diretamente da Homeverse para a Oasis fazendo um bridge de rede, tá? Ele mostra aqui a ponte, porque neste caso aqui, você tem que estar ligado nos ícones, tá? Nos ícones. Não é tão intuitivo assim, piriri, pororó. Mas aqui eu estou te dando toda a explicação para você não ter nenhum problema, tá? Então, vamos lá. Só a gente aguardar aqui, executar o contrato. Por isso que eu gosto de explicar nos mínimos detalhes para você não ter nenhum problema. Aí, ó, transação aprovada. Já levei esses meus tokens que estavam na Homeverse, ó. Tá vendo? Agora ele está zerado, o meu W-O-A-S. E eu já levei para dentro da Oasis, olha só. Aí ele vai cair aqui daqui um tempo, tá? Pode ficar em paz que o seu token cai. Ele está ainda fazendo toda essa ponte, ó. Vamos ver aqui por dentro da Metamask. Eu acho que atualiza mais rápido do que aqui, né? Vamos ver, ó. É, eu acho que na Metamask vai atualizar mais rápido. Mas quando eu estiver com o saldo, eu mostro aqui para vocês no vídeo, tá? Sem problemas, ó. Vamos aguardar o saldo cair aqui e eu mostro para vocês. Aí, meus amigos, voltamos. Já estamos com o saldo de 82, como eu falei para vocês. Demorou uma bagatela aí de uns 5 minutinhos para cair. E como vocês podem ver, a transação aqui, ó. Dentro do próprio site ainda está como processando, tá? Ele caiu antes de terminar o processamento aqui também, tá? Como vocês podem ver. Saiu da Homeverse e foi para o Oasis. Agora sim eu consigo enviar para alguma corretora. Estou mostrando na tela para vocês a corretora Bybit. Todas as corretoras são iguais, tá? E eu estou mostrando a Bybit porque em breve eu vou trazer um vídeo para vocês de como sacar as suas criptos de dentro da Bybit para real BRL no Pix, tá? Por isso que eu estou falando para vocês aí utilizarem a Bybit, porque logo, logo eu vou trazer esse vídeo. Mas todas as corretoras são iguais. Você vai na sua carteira, spot, procura pelo token que você está procurando depositar. Se ele estiver listado na corretora, clica em depósito e seleciona a rede. É isso que você tem que prestar mais atenção ao selecionar a rede. Como eu disse para vocês, o OAS só pode ser recebido da rede Oasis, tá? Da rede mainnet Oasis, essa rede aqui, Oasis mainnet. Se você tentar enviar Oasis de outra rede da Oasis, porque ela tem diversas layers, 2, você vai perder os seus tokens. Então não faça isso, tá bom? Não vou enviar, óbvio, os meus tokens, mas está tudo explicadinho aqui para vocês, o passo a passo de como vocês têm que fazer isso, tá? Mas se caso você quiser continuar com o seu Oasis na Homeverse, você pode simplesmente aqui mandar o seu WOS para a OAS. Aí você só muda aqui dentro da SimSwap. E a SimSwap, ela vai ter várias chains aí para você utilizar, tá? Então você fica de olho nessa plataforma aqui que pode ser interessante para vocês. Se você estiver precisando comprar WOS, você faz da mesma forma, tá? Coloca a quantidade de WOS que você quer e aí você utiliza o método de pagamento. Aí ele está me dando aqui a quantidade que eu tenho de Oasis na Homeverse e a quantidade de Oasis que eu tenho na Layer 1, tá? Então eu posso utilizar as duas aí para fazer a conversão. Então eu procedo o pagamento e pago a taxa aqui na minha Wallet. Muito simples, tá? Então é bem mais fácil do que você ficar lendo o contrato. Mas se você quiser se aventurar por isso daqui, aí é uma opção sua e o guiazinho está aqui dentro do Discord da Oasis, tá, galera? Eu vou trazer mais conteúdos para vocês de Champions Tactics. Tem vários conteúdos no meu canal. Eu estou separando aí umas builds, alguns personagens bons. Eu não peguei muitos personagens decentes. Eu peguei muito assassino com sabre aqui. E ele meio que é o crítico da parada. Eu gostei de jogar muito com build de esquiva, tá? Mas eu vou trazer para vocês aí vários guiazinhos de acordo com o que eu tiver aqui de personagem também. Dar uma moral para vocês ali nas habilidades. Você já consegue acessar as habilidades dos seus campeões aqui, ó. Ver os atributos deles também, as habilidades. Eles estão dizendo que os personagens que estão com 3 skills estão com um problema. Eles anunciaram lá porque os personagens têm que ter de 4 a 6 skills, tá? Então, a sua maioria aqui está com um probleminha. Então, não compre personagens que tiver apenas 3 skills porque está com um erro, tá, galera? Eles vão arrumar o site em breve. Espero que você tenha gostado desse guia aí para você tirar os seus WOS de dentro do Homeverse aí, a Layer 2 da Oasis. Se você gostou, soca o dedão no gostinho. Eu fico por aqui. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!